Olá, Thiago Alves aqui, estou de novo no café. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu vou gravar com o meu iPod. O microfone não deu jeito, não consegui, mas o conteúdo vai ser bom, vai valer a pena. Hoje eu vou trazer um resumo, mais um resumo de um livro. Um livro que eu terminei recentemente, um livro indicado pela nossa consultoria. Nós estamos na consultoria externa aqui no Leve. Um livro que já estava na minha lista, eu já queria ler e terminei, chama O Mito do Empreendedor. Um livro sensacional, incluí já no curso Gestão do Pilates, já incluí na grade, já botei algumas coisas no curso novo que vai nessa próxima turma. E esse conteúdo, esse livro é muito bacana para quem quer empreender, para quem quer crescer. É uma leitura quase que obrigatória. Então fica ligado aí, fica ligado na vinheta que vai vir o resumo do Mito do Empreendedor. Sejam bem-vindos novamente. Gente, como eu falei, hoje eu vou falar de um livro especial, O Mito do Empreendedor, um livro que eu terminei recentemente, concluí a leitura. É um livro muito legal. E eu separei algumas dicas, algumas sacadas, algumas frases muito bacanas do livro que eu vou trazer para o nosso contexto, no contexto do seu negócio, do seu estúdio de Pilates. Antes da gente começar, dá um joinha aí, comenta, compartilha, curte, se inscreve no canal, porque está saindo conteúdo toda semana, conteúdo bacana, conteúdo impactante, que vai com certeza te ajudar a levar o seu negócio, o seu estúdio de Pilates para um novo patamar. Então, O Mito do Empreendedor. Esse livro é um livro muito interessante e ele começa de uma forma bem impactante. E fala já logo no começo, uma estatística muito bacana, que ele diz que a grande parte dos negócios é feita e é iniciada a partir do conhecimento e do desejo de um técnico. E isso me trouxe uma reflexão para o mundo do Pilates. Isso é realmente uma verdade, principalmente aqui no nosso mundo do Pilates, porque a grande maioria, entendo, dos estúdios de Pilates começam e iniciam a partir do desejo de um técnico, de alguém que se formou em educação física, fisioterapia, fez um curso de Pilates e resolveu abrir o seu negócio. Não é... Dificilmente a gente vai ter uma pessoa com perfil de empreendedor que vai abrir um Pilates para contratar instrutores para trabalhar para ele. Pode ser pessoas como o meu exemplo, que eu sou administrador, não sou da área, e abrir um estúdio em sociedade com a minha esposa Carol, que é quem entende do Pilates, que é a pessoa que manja do negócio. Isso pode acontecer, mas dificilmente vai ter um empreendedor, empreendedor nato, que vai abrir um estúdio e contratar instrutores para trabalhar. Pode ser que, de repente, no futuro, com a evolução do Pilates, a maturidade da profissão, a maturidade do negócio do Pilates. Pode ser que isso vai acontecer, como já existe em academias, por exemplo. Existem academias que os proprietários não são do ramo, enfim, como existem outros. Mas no Pilates é muito difícil. E ele fala que, no livro, a maioria das empresas começa com o desejo de um técnico. E isso é muito verdade, porque o cara é especialista em algum assunto que ele faz, seja um cozinheiro, um mecânico, um professor, enfim, qualquer pessoa que é técnica especializada em uma área, pode abrir um negócio, enfim, e é comum que isso aconteça. E uma das frases iniciais que ele fala é que todos acreditam que, por conhecerem determinado trabalho técnico, estão imediata e notavelmente qualificados para administrar uma empresa que realiza tal serviço. Isso simplesmente não é verdade. Isso é o primeiro mito. Não necessariamente o fato de você ser experto, você conhecer, você ser bom naquilo e ter o domínio daquela aula, não necessariamente isso vai te capacitar a ser administrador e administrar e tocar o negócio. Porque são habilidades distintas. Isso é muito comum na área do Pilates. Eu vivencio muito isso, eu tenho contato com bastante pessoas, os cursos que eu já dei. As pessoas não têm muita noção, não têm essa cadeira, não têm essas áreas de estudo nas faculdades e acabam, de alguma forma, penando, não sabem lidar com algumas questões básicas administrativas e de gestão. Então, o fato é que não necessariamente você ter um conhecimento técnico elevado vai fazer com que você possa e tenha sucesso ao tocar o seu negócio, criar a sua empresa. E ele separa, já no começo do livro, ele separa o indivíduo, o empreendedor, em três pessoas distintas. Ele fala sobre o empreendedor, o administrador e o técnico. O técnico, é esse que a gente falou, é aquele que sabe, que tem um conhecimento, detém um conhecimento sobre o assunto, sobre a empresa, sobre a peça-chave, sobre a engrenagem motriz do negócio, no nosso caso, o instrutor de Pilates. Então, se você é instrutor, se você é instrutora, você realmente é o técnico e é o técnico que faz o negócio acontecer e, se não fosse ele, como diz o livro, o mundo estaria mais encrencado. Havia muita gente pensando e ninguém realizando, porque ele realmente ainda tem o conhecimento para fazer. A segunda figura é o administrador. O administrador é o cara mais pragmático, é o cara mais objetivo, é o cara mais focado no dia a dia do resultado. Então, sem o administrador, não haveria planejamento. Sem o administrador, não haveria empresa nem sociedade, diz o autor. A terceira figura é o empreendedor, que é, talvez, a grande chave, o grande impulsionador dos negócios. Como diz o autor, o empreendedor é o visionário que existe em nós, o sonhador. A energia por trás de toda atividade humana, a imaginação que acende a centelha do futuro, o catalisador da mudança. Então, o empreendedor é aquele que sonha, que quer crescer, que quer fazer, que quer conquistar o mundo. Enfim, essa é a figura do empreendedor, é aquele que imagina, que vislumbra, que acredita, que tem ideias, que sonha. Esse é o cara, esse é o empreendedor. E essas três pessoas devem conviver e devem se equilibrar dentro do negócio. De modo que o empreendedor, o administrador e o técnico, cada um encontram o seu lugar. E cada um a acha e encontra o trabalho adequado a fazer. E daí, no livro, ele separa as empresas, e ele fala do mito, ele separa as empresas em três fases. Na infância, na adolescência e na maturidade. Então, a infância, segundo o autor, é a fase do técnico. A maior parte das empresas não... Infelizmente, a maior parte das empresas não é gerenciada de acordo com esse princípio. O gerenciamento segue a vontade do dono e não a necessidade da empresa. Então, é muito comum, no começo de uma empresa, na fase da infância, que o domínio é o técnico, no caso do estúdio de pilates, quando é a sua E-O-Keep, a tendência é que você faça e faça a gestão da sua empresa de acordo com a sua necessidade e a sua vontade, de não necessidade da empresa. Porque a empresa e o empresário se fundem nesse momento. Então, nessa fase, o empresário é a empresa. Porque é aquele negócio, bate o escanteio, o KBC, faz tudo e cobra, e atende o telefone, e responde e-mail, e dá aula, e faz as postagens nas redes sociais. Enfim, o empreendedor, na fase técnica, na infância, é o pauta todo da obra e, de certa forma, na infância, as funções e as figuras se misturam. O empresário acaba virando a empresa. A segunda fase, a fase que vem logo após a infância, segundo o autor, é a adolescência. A adolescência da empresa, segundo ele, começa no momento em que você decide pedir ajuda. Não há como prever quando isso vai acontecer, mas sempre acontece, como resultado de uma crise deflagrada durante a infância. Então, geralmente, trazendo para o contexto do nosso estúdio de pilates, é quando você chegou no teu limite, já encheu todas as turmas, não consegue mais atender ninguém, chegou no teu limite, na sua capacidade, e tem mais demanda, tem gente procurando, você precisa atender mais gente. E aí, você vai, você parte para a adolescência, você parte para a parte de contratação de pessoas, você bota mais um professor, compra mais um aparelho, enfim, você precisa expandir, porque o seu negócio está crescendo, você já está até aqui de dar aula, você já está com todos os horários tomados, você não tem condição de atender, então você parte para a contratação, você bota mais um professor na sua sala, e aí você acabou de entrar na adolescência. E para toda empresa, segundo o autor, existe um momento crítico, quando o empresário contrata o primeiro empregado, seja para assumir um trabalho que ele não sabe, ou não quer, ou pode fazer, que é justamente o caso do estúdio do lado. Você pode contratar uma secretária, por exemplo, para, eu fiz um vídeo recentemente sobre a contratação recepcionista, dá uma olhada no canal, e esse é o momento, talvez você contrate uma recepcionista para livrar você de algumas tarefas que talvez sejam um pouco mais, te demandem mais tempo, que se confunda com o seu trabalho do estúdio, enfim, ou até mesmo um professor, a partir daí você começa, eu já contratou alguém, e você acaba de entrar na adolescência, você está aí com pessoas na sua equipe, mais uma pessoa, e você trabalhando e atendendo com essas outras pessoas dentro do seu espaço, você provavelmente está na adolescência. Daí, antes de chegar na parte da maturidade, ele chega numa parte que o autor chama que é o limite da zona de conforto. Um autor, quando a empresa cresce, ultrapassa a zona de conforto do dono, isso pode acarretar em três consequências. Ela pode voltar para a infância, ir para tudo ou nada ou agarrar-se desesperadamente à vida. Chegando à fase da maturidade, quando a empresa madura sabe como chegou ao ponto e onde se encontra e o que deve fazer para chegar onde pretende, a maturidade é um próximo estágio, estágio após a adolescência, onde você já tem plena condição, plena noção, plena ideia de onde você quer chegar, onde o seu empreendedor, onde o empreendedor que existe entre você já está desenvolvido, onde você planeja, você sonha, você tem uma previsão, você tem uma visão de futuro, onde você sabe onde quer chegar. isso dentro do estúdio de pilates provavelmente é quando você já pensa em criar uma nova sede, quando você já está buscando um segundo lugar para você montar um novo estúdio, quando você está pensando em romper as fronteiras e atender em outras localizações dentro de uma academia ou enfim, quando você quer expandir o seu modelo de negócio, independente do modelo que você escolher. Essa aí provavelmente é a fase da sua maturidade porque você já começa a vislumbrar a empresa como uma empresa. A grande diferença está em um pequeno detalhe. Ele disse que o técnico molda o futuro de acordo com o presente. O técnico, ele vai lá, vive o dia a dia e vai fazendo as coisas e de acordo com isso ele vai criando e vai aumentando e vai crescendo e vai fazendo novas coisas e vai pensando no futuro. o empreendedor não. O empreendedor molda o presente de acordo com sua visão de futuro. Então o empreendedor tem muito claro onde ele quer chegar e ele sabe o que ele precisa fazer hoje para chegar onde ele quer chegar. Isso é um detalhe crucial, é o planejamento que a gente fala. A gente fala bastante sobre isso no curso. É um planejamento. O cara vai no planejamento, faz um plano de ação e tem um passo a passo de onde ele quer chegar. O plano de ação também tem aí no canal, dá uma olhada, fiz um workshop, um workshop online sobre isso, está disponível aí no canal, tem um passo a passo de como fazer um plano de ação. Então aproveita que tem conteúdo aí no canal. Segundo o autor, voltando aqui no livro, o empreendedor entende que sem uma visão clara do cliente, nenhuma empresa pode ser bem sucedida. O foco começa a mudar, o foco passa a ser no cliente, no negócio, na empresa, nas necessidades da empresa. O foco não está mais nele, o foco está no que é importante para o negócio dele. Esse é um nível de maturidade. Se você está com esse nível, se você chegou aí, acredite, se você está no nível de maturidade importante e é onde você precisa chegar dentro da sua empresa. A partir desse ponto no livro, o empreendedor fala muito sobre o modelo de expansão, ele fala bastante sobre o modelo de franquia e ele fala sobre muitos insights de como você expandir o seu negócio. E aí, nesse momento, então, a sua empresa parte para o crescimento e é onde o autor fala sobre a importância da criação de um modelo, um modelo de negócio, um modelo de negócio. E ele fala sobre seis que existem, seis passos importantes sobre a criação desse modelo. O primeiro passo, ele diz que o modelo vai oferecer valor consistente e além do inspirado a clientes, empregados, fornecedores e financiadores. Você tendo um modelo estruturado, modelo de franquia, modelo de expansão, modelo de negócio. Vai ser muito mais fácil entregar valor aos seus clientes. E o que é o valor? O valor, segundo o autor, e algo que eu concordo com a opinião dele, está ligado somente à opinião das pessoas e nada mais. É o que as pessoas entendem, o que as pessoas acham do seu negócio. A criação desse modelo, desse padrão, vai permitir você entregar muito mais valor, um valor consistente. O segundo quesito que o autor fala é que o modelo será operado por indivíduos com o mais baixo índice possível de capacitação. O que ele quer dizer com isso? É que ele precisa criar um modelo, um padrão, processos desenhados, processos muito claros para que eles possam ser tocados por qualquer pessoa. Logicamente, no nosso caso, os instrutores de pilates precisam ser formados, precisam ser educadores físicos, bioterapeutas, profissionais da dança. Em alguns casos, existe uma discussão forte hoje ainda no país sobre isso, mas, enfim, é importante que tenha um passo a passo para qualquer instrutor de qualquer nível consiga entender o que você vai fazer, como é que é esse modelo, como é que é esse atendimento. E a gente fala, quando a gente fala, a gente fala somente da aula, a gente fala modelo de atendimento na recepção, modelo de atendimento telefônico, modelo de atendimento de e-mail, de resposta do WhatsApp, Facebook, enfim, e é importante que isso só vai ser possível essa evolução, essa condução desse processo para qualquer tipo de pessoa se esse modelo se esse processo estiver bem desenhado, se é um passo a passo claro desse processo. O terceiro item que o autor fala é que o modelo vai se destacar como lugar de ordem impecável. Então, quer dizer, a sua empresa tem que ser bem organizada. Uma boa organização da empresa diz ao cliente que os funcionários sabem o que estão fazendo. A boa organização da empresa diz que a estrutura está instalada. Quando a empresa chega, quando alguém chega no seu estúdio, está tudo organizado, está tudo certinho, tudo funciona como tem que funcionar, de uma forma padronizada, quer dizer que o negócio funciona, quer dizer que tem um modelo, quer dizer que o modelo de negócio está instalado e funciona. O quarto ponto é que todo o trabalho feito no modelo será documentado em managem de operações. vou falar um pouquinho, já falei um pouquinho antes, vou falar mais, mas sempre volto a falar nisso, é um ponto que eu gosto de focar bastante, a gente precisa ter processos, procedimentos, enfim, precisa estar tudo desenhado e mapeado, precisa de manuais de operações, passo a passo. O quinto item, o modelo fornece ao cliente um serviço uniformemente previsível. O cliente sabe o que ele está esperando, ele sabe o que ele está procurando. Quando você vai, não sei se, acredito que, independente do gosto de cada um, mas quem gosta de McDonald's, quando você vai no McDonald's, você sabe o que você vai esperar. Quando você pede um sanduíche do McDonald's, você sabe o que te espera, você não tem uma surpresa. Isso é um modelo de serviço previsível uniforme, isso é muito importante. Se você quer crescer, se você quer expandir, o seu modelo de negócio tem que prever isso e tem que oferecer isso ao cliente. E, por último, ele diz que o modelo utilizará um código de cores, roupas e instalações. Olha só, que interessante. Diz o autor que, acredite você ou não, cores e formas podem construir ou destruir uma empresa. Existem vários testes sobre isso, o impacto de cada cor, o impacto de cada formato, o impacto do desenho. Isso tem que ser um estudo, tem que cuidar muito sobre isso. Quando você vai expandir o seu negócio no modelo de negócio, expansão e franquia, enfim, esses detalhes são fundamentais. Tem até uma coisa no livro que ele diz que foi feito um teste que demonstrou que um triângulo provoca muito menos vendas do que um círculo e que uma coroa supera os dois por uma margem significativa. Imagina a gravidade disso, a gravidade das formas que você usa, das cores que você usa, das palavras que você usa, da fonte que você usa. que é importantíssimo para você expandir o seu modelo e você criar um modelo de negócio de expansão, um modelo de negócio que vai prosperar e vai crescer. E aí eu trouxe algumas frases, eu vou ler algumas frases e vou contextualizar e vou trazer entendimento e são frases que eu acho que trazem bastante sentido para qualquer pessoa, mesmo que você esteja na infância, mesmo que você esteja na adolescência e mesmo que você esteja na fase já da maturidade, eu acho que esses entendimentos vão ser importantes para você. O primeiro conceito que ele traz aqui, ele diz que o verdadeiro produto de uma empresa é a própria empresa. Olha só que profundo isso. O seu produto não é a aula de pilates, não é a aula que você dá, os serviços que você presta, como o nosso caso aqui, o funcional, ou fisioterapia, enfim, isso não é o teu produto. O teu produto é a tua empresa, a tua empresa como um negócio, a tua empresa como uma estrutura, a tua empresa como um organismo que é vivo e que funciona independente de você estar ou não. Isso é muito importante, é muito claro, as pessoas percebem isso. As pessoas chegam, quando a pessoa chega em uma empresa e vê que os funcionários sabem o que eles têm que fazer, sabem qual é o passo a passo, sabem quais são os processos, quando os processos são bem claros e bem determinados e bem especificados, isso sim é uma empresa, isso é o foco na empresa e não no seu produto. E aí ele traz um questionamento, como que você cria uma empresa que funciona sem você? Como que você pode se afastar da empresa para viver mais plenamente? Esse é um questionamento profundo, é uma reflexão que você precisa saber fazer. Qual foi a última vez que você viajou? Uma coisa que ele diz no livro que é muito impactante é que se você, se a sua empresa depende de você para tudo, se ela não consegue existir sem a sua presença, você não é empresário, você é um empregado. Você é um empregado com o pior patrão do mundo, porque o teu patrão nem pensa na empresa. O teu patrão só está preocupado com hoje e com agora. Então, se você trabalha, se a sua empresa depende de você para tudo, se você não vai se afastar da sua empresa, você não é empresário, você é um empregado. Você deve trabalhar pela empresa e não na empresa. Depois de reconhecer que o propósito da sua vida não é servir a sua empresa, mas o objetivo principal da sua empresa é servir a sua vida, você pode começar a trabalhar pela empresa e não nela, sabendo da absoluta necessidade e que seja assim. Você precisa entender que a empresa é um meio que vai te ajudar a viver a sua vida. Você não vai viver a sua vida pela empresa. É justamente o contrário. A empresa vai servir você, a empresa vai te ajudar e é por isso que é importante um propósito, é por isso que é importante que a empresa tenha um propósito e o teu propósito está alinhado com o propósito da empresa, porque aí as coisas se fundem e fica muito mais fácil, é muito mais saudável e é muito mais tranquilo de você tocar o teu negócio. E uma outra frase que tem aqui que o autor fala no livro é que grandes empresas não são criadas por indivíduos extraordinários, mas por gente comum que faz coisas extraordinárias. As empresas não são feitas por pessoas extraordinárias, são pessoas comuns, mas essas pessoas comuns elas fazem coisas extraordinárias, olha que profundo. E aí o autor sai aprofundando nas questões técnicas da extensão da empresa e ele fala muito sobre o manual de operações, sobre procedimentos. A empresa para crescer ela precisa ter processos internos bem definidos, manuais de procedimentos, manuais de operação. Fala isso no curso também. Você precisa documentar tudo, você precisa ter um passo a passo do que fazer. E não é diferente no teu estúdio de pilares. O seu estúdio de pilares precisa ser padrão, precisa ser padrão para a aula, precisa ser batalha de atendimento, precisa ser padrão para o telefone, não precisa ser padrão, tem que ter padrão nas coisas, no dia a dia. Tudo documentado. E a documentação é muito, muito importante. Às vezes as pessoas têm a tendência de achar que não precisa olhar, vou fazer de cabeça. e acabo não se atentando à documentação. O autor fala uma frase muito bacana que sem documentação, tarefas de rotina tornam-se exceções. Então, se você não tem documentado e escrito, isso não vira rotina, isso vira uma exceção. Isso é muito, 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 muito forte. Você precisa documentar, botar no papel, escrever e deixar desenhado o passo a passo de como funciona, de como são os processos internos dentro do teu estúdio de pilates. Você precisa fazer isso. E para você também crescer, é importante que a tua empresa ela haja de forma organizada, de forma uniforme e previsível. Essa documentação, esse padrão, esse desenho vai permitir que você haja de forma previsível, de forma uniforme, que as pessoas saibam o que elas vão encontrar. As pessoas querem saber. Quando a pessoa vai, ela já espera, ela tem uma expectativa. A pessoa não quer ser surpresa. Ela sabe, pensa e ela sabe o que ela vai encontrar. e ela precisa encontrar isso. E a tua empresa precisa trabalhar no padrão. Você precisa trabalhar na sua empresa pensando no cliente, não você. O próximo passo, o próximo tópico que o autor aponta e que eu achei bem relevante, que ele fala sobre os quesitos importantes para que uma pequena empresa funcione. São eles, inovação, quantificação, orquestração e qualidade. E a inovação ela é muito importante. Ele diz que a inovação ocupa o centro de toda a empresa excepcionalmente bem sucedida. Precisa ter uma cultura de inovação dentro da sua empresa. Mas você sabe o que é inovação? O autor traz um conceito bem interessante, bem sucinto e bem simples e que traz muita clareza. Ele diz que as pessoas confundem inovação com criatividade. A criatividade pensa nas coisas novas, a inovação faz coisas novas. Então, a sua empresa precisa ter uma cultura de inovação, de fazer coisas novas. E não só pensar, mas executar. E isso precisa ser o centro da sua empresa. Você precisa ter isso como uma cultura instaurada dentro do seu negócio, a cultura da inovação. Chegando aqui já na parte mais final do livro, ele fala sobre alguns sete passos para o desenvolvimento de negócios. Ele fala sobre o objetivo principal, que você tem que ter, a empresa tem que ter um objetivo principal, o objetivo estratégico, a estratégia organizacional, a estratégia de gestão, estratégia pessoal, estratégia de marketing, estratégia de sistema, não vou passar em um por um, porque senão eu vou me delongar muito, acho que vale a pena você ler, buscar o livro, ele é muito legal, ele explica bastante, passo a passo de cada um, mas eu tenho alguns insights dessa última parte que eu quero trazer para vocês antes de terminar o vídeo. Um deles, o autor disse que as pessoas não se interessam pela mercadoria, as pessoas compram sentimentos, ele fala isso dentro de objetivo estratégico, então ele fala que a tua empresa tem que resolver problemas, problemas de uma grande parte de pessoas, a sua empresa tem que ser uma solucionadora de problemas, e ela tem que transmitir um sentimento de realização, por isso que é importante dentro do seu estúdio você fazer uma anamnese, você mapear, você saber o que o teu cliente espera, ter um processo de acompanhamento da evolução dele, porque ele vai se sentir realizado, ele vai se sentir mais feliz, ele vai se sentir que está conseguindo aquilo que ele está buscando, então é muito importante, porque não esqueça, as pessoas compram o sentimento, aquela energia boa, aquele sentimento de dever cumprido, aquele sentimento de realização no final da aula, é importantíssimo isso, você precisa trabalhar, esse tem que ser o seu objetivo vender soluções que impactem o seu cliente nos sentimentos dele, vou falar um pouco sobre o marketing que eu acho que é relevante, que tem alguns sites bacanas, ele fala que quando se trata de marketing os seus desejos perdem importância, o importante é que o cliente quer, você precisa trabalhar focado no seu cliente, você precisa conhecer o seu cliente, você precisa saber os desejos do seu cliente, você precisa atender as necessidades do seu cliente, é só assim que a sua empresa vai prosperar, e para isso você precisa conhecer, você precisa saber o que ele deseja, saber quais são os seus anseios, ele traz também um insight sobre aquilo que eu falei no outro vídeo, no vídeo anterior, que é um pouco da técnica do AIDA, que é a atenção entre esse desejo e ação, ele diz que segundo consta lá, segundo falaram para ele, ao assistir um comercial de televisão, o indivíduo decide nos primeiros três ou quatro segundos se vai comprar ou não, talvez a importância de você ter um impacto na hora de vender um processo de convencimento, até nas suas campanhas, nos seus anúncios, como é que está, como é que você está trabalhando isso, tem um vídeo sobre, sobre dicas de marketing digital aí, que eu postei recentemente no canal, fala bastante sobre isso, ele fala que quando você sabe quem é o seu cliente, consegue determinar o porquê ele compra, isso é fundamental, você precisa conhecer, como eu falei anteriormente, você precisa saber quem é o seu cliente, você precisa saber seus hábitos, saber seus costumes, o que ele gosta de fazer, os lugares que ele frequenta, enfim, você precisa ter isso mapeado, e daí você vai saber os motivos que levam ele a comprar. Ele diz ainda que o marketing deve ser tratado pelas pequenas empresas ainda mais seriamente do que tratado nas grandes empresas, se você tem uma pequena empresa, você acha que no marketing é coisa de grandão, marketing é de coisa de quem tem dinheiro, quem tem orçamento, não, você precisa trabalhar no marketing, você precisa entender e buscar solucionar os problemas dos seus clientes. Ele fala sobre vendas, no final do livro, ele diz que a maioria dos vendedores pensam que vender é fechar, errado, vender é abrir, é uma termologia muito utilizada, no processo de vendas, a gente fala sobre fechar vendas, fazer o fechamento da venda, ele disse não, que quando você vende, você está abrindo, está abrindo, escondindo o horizonte, abrindo novas possibilidades, abrindo uma série de opções e trazendo esse novo cliente para dentro do seu negócio. E por fim, uma frase final que eu achei mais interessante que eu destaquei, que é uma frase que está no finalzinho do livro que diz que o conforto nos faz covardes. E essa reflexão que eu quero deixar aí para o final, até onde você está na sua zona de conforto, até onde você está aí acomodado ou acomodada dentro daquilo que você vem vivendo, até onde você está vivendo o dia a dia sem querer usar, sem querer crescer, sem querer pensar no futuro e que vivendo dentro dessa zona de conforto. Não esqueça disso, conforto nos faz covardes. Você está preso nessa zona de conforto, você está preso nessa comodidade, talvez seja a hora de você dar o próximo passo, sair da infância, sair da sua equipe, partir para a adolescência, contratar novos funcionários, botar outros escritores, botar uma secretária, botar uma recepcionista, evoluir no seu negócio ou se você já está nessa fase, ir para a fase da maturidade, pensar na empresa como uma empresa, pensar nos interesses do seu negócio e pensar num plano de futuro, um plano de ação, um planejamento estratégico, visão de futuro, aonde você quer chegar, você sabe onde você quer chegar daqui a um, dois, três, cinco, dez anos. Você precisa ter isso claro, você só vai alcançar objetivos maiores e se você tiver isso claro, o primeiro passo é você saber onde você quer chegar. Se você não saber onde você quer chegar, você não vai chegar. Não é só isso que vai levar você ao resultado, você precisa agir, você precisa ter um plano de ação, você precisa ter um passo a passo, você precisa trabalhar nisso de forma sistematizada, mas o primeiro passo e o inicial é que você precisa sim saber onde você quer chegar e só assim você vai evoluir e vai conseguir expandir e chegar no futuro, chegar num crescimento sustentável com o seu negócio. Então, fica a dica, a dica do livro O Mito do Empreendedor, um livro sensacional, um livro que eu acho que é essencial para você que está começando, você que está numa fase de adolescência, você que está, principalmente, você que está querendo crescer no seu negócio. Eu recomendo, vale a pena a leitura, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu comentário, curtida, compartilhe, se inscreva no canal que toda semana está saindo muito conteúdo bom para você. Um forte abraço e até a próxima.